Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Rinaldo, sou de Olaria, Minas Gerais, estou lá presidente da Câmara Estou participando aqui do evento da Bracan aqui, curso de capacitação Isso é uma coisa muito boa, que melhora os nossos trabalhos nas câmaras municipais Pensa aí aos presidentes de câmara, que mandem seus vereadores aqui para a Bracan Para ganhar mais conhecimento dos trabalhos do vereador para fazer a sua legislatura nos municípios É isso aí, muito obrigado, depois que a gente ganha o conhecimento, as coisas melhoram muito mais É isso aí, um abraço a todos e a todas, um bom dia